Então aqui estamos no vestiário, eu já tô pronta de roupão, é difícil! E olha a sala de espera, gente, fala sério, pera, isso é só a sala de espera, tá? Tem chá! Vocês sabem que eu amo pouco chá, né? Então, dá licença que eu vou tomar um chazinho e aproveitar aqui, tranquilinha, daqui a pouco eu volto. Oi, turma! O vlog de hoje, a gente adorei fazer, uuuh! Lembra que eu falei no vídeo pra vocês que era o cross networking? Os parkenzur, a convite da Farfetch, que é uma loja online, não sei se vocês conhecem. Por que esse convite? Da onde surgiu? Porque as pessoas perguntam às vezes o que a sessão de marketing tem a ver e tal. Eu gosto muito de falar aqui pra vocês o por trás das coisas, né? Farfetch tá lançando agora a abinha deles lá de beleza! Então, cuidados com pele, beleza, etc, tudo vai poder comprar além das roupas. O que eles decidiram fazer pra conseguir mostrar pro público que agora tem a aba lá deles de beleza? Umas meninas pra ir em um spa quenzur. Por que que é legal? Eu vou mostrar minha experiência lá, eu tô contando pra vocês aqui, eu vou postar no Instagram, eu vou mostrar no Snapchat, enfim, vou mostrar todas as coisas. Eu sou, tipo, a menorzica de todas que tão por lá. Eles conseguem, assim, divulgar uma nova área dentro da Farfetch, que é uma loja online, que é muito mais difícil, por exemplo, do que uma loja física, uma rachuela, uma ceia da vida. Tá na loja e o público já vê passando, andando, indo pro trabalho, andando pro trabalho, é muito mais difícil. Então, online, na verdade, eles têm que fazer algumas ações offline pra trazer pro online. Conversei com a Dani, que é minha correspondente da Farfetch. Olha que curiosidade, gente, a Farfetch tem escritório no Brasil. Mas a minha correspondente é a pessoa que eu sempre converso lá de Londres. Ai, que chique! Dani, adorei. É, mas é verdade, é muito legal, porque ela sempre traz novidades de lá. De vez em quando eu posto no site, se vocês quiserem dar uma olhada, algumas coisas que ela me manda de curiosatizes, tá? De mercado, de rua, etc, que é bem legal. Porque eles tão pra frentex lá, né? A gente sabe disso. Agora, vamos comigo no spa passear, relaxar um pouquinho e entender o por trás de tudo isso? Vai ser bem gostoso. Pessoal, chegamos aqui no quesiro. Olha o solzão maravilhoso, tá até sem óculos. Chegamos aqui no spa quesiro. Eu vou entrar agora pra conferir tudo que a Farfetch separou pra eu entender um pouquinho mais de beleza na página deles de beleza. Agora, vamos lá. Aqui estamos no vestiário, ela tá tudo pronta de roupa. E olha a sala de espera, gente. Fala sério, né? Isso é só a sala de espera, tá? Essa foi a sala de massagem, que eu não vou poder mostrar pra vocês. Mas foi muito legal, porque antes da massagem a gente conversou um pouco sobre como eu estava, ansiedade, humor, pra saber qual tipo de creme que ia passar, o tipo de óleo, o tipo de música. E isso é muito importante pra nossa beleza, né? São os cremes que você vai passar no rosto. É um batom vermelho que você quer comprar nesse dia pra dar um up. E não necessariamente apenas aquilo que vai pra pele oleosa. Mas também o humor e o que você quer mudar em você pra dar aquele up naquele dia. Espero que tenham gostado dessa curiosidade. Cliquem aqui embaixo, inscrevam, por favor, se vocês gostaram ou não gostaram. Um monte de perguntas que eu tô adorando que as meninas tão mandando, tá? Então, um, temos post lá no site agora sempre, depois de vídeo pras curiosidades, pros links, etc. Dois, a música tá um pouquinho mais baixa. E três, as imagens tão um pouquinho mais devagar.